Você tem medo de cobra? Se a resposta for sim, um programa do Instituto Butantan em São Paulo pode ajudar a mudar esse temor. A piton indiana é considerada a maior do mundo. Na fase adulta pode ultrapassar os 10 metros de comprimento. Essa cobra é capaz de engolir uma pessoa? É essa piton e a sucuri brasileira? Olha, nós não temos relato científico comprovado.